Música Mudanças na caderneta de poupança, novos depósitos vão variar de acordo com a taxa básica de juros, mas quem já tem rendimentos não terá prejuízos. E mais, hospitais que investirem em transplantes vão receber mais recursos do governo. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Prisola Neto toma posse como ministro do trabalho e diz que relações entre trabalhadores e empresários devem ser modernizadas. Pesquisa da Embrapa indica que a celulose encontrada nos cachos do DND pode ser utilizada como reforço na borracha que entra na fabricação dos pneus dos carros. Mais de 80% das escolas públicas do país já estão conectadas à internet de alta velocidade. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O governo acaba de anunciar mudanças no rendimento da poupança. O repórter Adilson Mastelari está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Adilson, as novas regras varem para os atuais poupadores. Boa noite. Boa noite, Renata. As novas regras não valem para quem já tem dinheiro na poupança. O ministro Guido Mantega deixou bem claro que houve uma pequena mudança que não afeta os interesses dos poupadores. Até as aplicações de hoje, as regras permanecem as mesmas sem nenhuma alteração. E lembrou que hoje existem 100 milhões de cadernetas de poupança em todo o país, no volume de 431 bilhões de reais. As novas regras são para as aplicações a partir desta sexta-feira. Hoje a taxa de juros é de 9% e a remuneração da caderneta de poupança será alterada toda vez que a Selic, a taxa Selic, estiver abaixo de 8,5%. Aí haverá a necessidade de que haja um novo cálculo para os rendimentos. O ministro Guido Mantega ressaltou também que essas mudanças foram necessárias para não prejudicar a rentabilidade de outros investimentos. Para que não houvesse migrações desses outros investidores para a caderneta de poupança. É isso porque as taxas de juros, elas vêm caindo. E até mesmo para não comprometer a queda dessas taxas de juros, que é uma sistemática que vai continuar permanecendo. O ministro Guido Mantega disse que a poupança vai continuar sendo um bom investimento. Toda a população se beneficia quando há uma redução do custo financeiro e da taxa de juros. E mesmo com essas mudanças, o sistema de poupança, ele é ainda o melhor instrumento para a poupança popular no Brasil. A dos antigos, nem falar, é um excelente instrumento de poupança, porque as contas antigas vão manter a rentabilidade mais alta, até do que outras aplicações e mesmo com as novas, com a nova modalidade, continuará sendo conveniente a aplicação em caderneta de poupança no país. E lembrando que as novas regras começam a valer a partir de amanhã. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Brizola Neto assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego. No discurso de posse, ele defendeu a modernização nas relações entre patrões e empregados. Já a presidenta Dilma Rousseff lembrou a expansão do nível de emprego no país, mas ressaltou que ainda existem desafios como a redução dos juros, dos impostos e o câmbio. Brizola Neto tem 33 anos. Foi vereador e secretário de trabalho do Rio de Janeiro e exerce o segundo mandato como deputado federal pelo PDT. Na cerimônia de posse, hoje, no Palácio do Planalto, ele falou sobre as conquistas sociais dos últimos anos. Disse que o Estado deve atuar na defesa dos trabalhadores e que as relações entre patrões e empregados devem ser modernizadas. Necessitamos que a presença do Estado nessas funções reguladoras se atualize, que se agilize e que se simplifique, mas também que avance no caminho da valorização do trabalho, da dignificação do trabalhador e no entendimento de que é ele, o ser humano, o princípio e o fim de toda atividade econômica. No discurso de boas-vindas ao novo ministro, a presidenta Dilma Rousseff relembrou a história do Ministério do Trabalho, que foi criado por Getúlio Vargas e comandado por João Goulart, tio avô do atual ministro. Dilma Rousseff também homenageou Leonel Brizola e disse que é significativo ter o neto dele como ministro do trabalho. A presidenta afirmou que o Brasil não está enfrentando problemas como os Estados Unidos e a Europa, onde a taxa média de desemprego passa dos 10% e os trabalhadores vêm perdendo direitos, mas disse que existem três desafios a vencer. Queremos um país com taxas de juros compatíveis com asquelas praticadas no mercado internacional. O nosso câmbio não seja objeto de políticas expansionistas, monetárias expansionistas, que de forma artificial sobrevalorizem a moeda brasileira e tornem também de forma artificial os nossos produtos pouco competitivos. É a chamada amarra do câmbio. E queremos que o país tenha impostos mais baixos para segurar a produtividade dos seus produtos, dos seus processos de trabalho. Ao invés de tirar direitos sociais e de precarizar as relações de trabalho, nós queremos um país estável e que possa crescer através de um caminho, que é o caminho da educação e da capacitação do nosso trabalhador. E as condições dignas para os jovens no mercado de trabalho esteve na pauta de discussão do Fórum Nacional sobre Trabalho Decente para os Jovens. Governo e sociedade discutem o desafio de criar políticas públicas que ajudem no desenvolvimento integral da juventude. Paulo tem 17 anos e exibe com orgulho a carteira de trabalho assinada. Ele faz parte do programa Jovem Aprendiz do Governo Federal. Ganha um salário mínimo para trabalhar quatro horas num banco. E o tempo que sobra divide entre os estudos regulares e os cursos que a empresa oferece. É difícil por questão do tempo, né? Que é muito corrido, eu tenho que, assim que eu sair de lá, eu já tenho que vir para casa, correr, tomar um banho rapidinho e estudar, né? E assim, mas é lucrativo porque eu sei que no futuro vai me gerar um futuro melhor. Os jovens hoje no país representam 28% da população brasileira, ou seja, 53 milhões de pessoas. E 35% estão no mercado de trabalho. E só 15% trabalham e estudam. O governo quer mudar essa situação, criar condições para o emprego digno e estudo de qualidade. Governo e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, discutem com empresários, representantes de organizações juvenis, soluções para o combate ao desemprego na faixa etária entre 15 e 29 anos. Aqui no Fórum Nacional sobre o Trabalho Decente para os Jovens, estão sendo apresentadas propostas que combinem trabalho e estudo. As possibilidades de construir um projeto de vida a partir do trabalho e da renda, enfim, que ele recebe, exercido em condições de trabalho decente e que corresponde às suas aspirações, às suas expectativas. Nós estamos numa situação com baixas taxas de desemprego, com aumento do emprego formal, o que é muito positivo, mas mesmo nessa situação, os jovens estão numa situação de desvantagem, em especial as jovens mulheres, em especial as jovens mulheres negras e indígenas e os que vivem na zona rural. A gente precisa, junto com a agenda do Trabalho Decente, colar a discussão da geração de emprego, que qualidade de emprego, que condições de conciliação do trabalho, da educação, do tempo livre, do direito ao lazer, à cultura. Ou seja, o jovem tem que ter direito a viver o desenvolvimento integral. Não podemos pensar o jovem só como tem que ter acesso ao mercado de trabalho, nem só como quem tem que ir para a escola. Tem que ser um conjugado desse conjunto de ações que permitam uma inserção digna no mercado de trabalho, uma inserção digna dele na sua vida como um todo, a construção das suas trajetórias de maneira autônoma, que proporciona ao jovem uma inserção melhor do que os nossos pais, nossas avós tiveram. Os resultados do fórum vão ser levados para duas conferências da OIT em Genebra, na Suíça. A produção da indústria nacional teve queda de 0,5% em relação a fevereiro. Na comparação com março de 2011, o índice recuou 2,1%, o sétimo resultado negativo seguido nesse tipo de comparação. 18 dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE registraram queda, como o de refino de petróleo e produção de álcool. O destaque positivo ficou com a indústria automobilística, com um crescimento de 11,5%. A proteção dos biomas brasileiros, aliada ao crescimento econômico, promovendo assim o desenvolvimento sustentável, foi discutida na segunda edição dos Diálogos Federativos Rumo a Rio Mais 20. O encontro reúne representantes dos governos federal, estadual, municipal e a sociedade. Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica. O desenvolvimento sustentável nos biomas brasileiros está sendo discutido em Brasília por representantes de todos os estados. É mais uma fase de preparação para a Rio Mais 20. A gente espera que um debate como esse, ele constitua o início de um processo que venha a pensar modelos de desenvolvimento do país, que signifique o início de uma discussão nacional para cada vez mais implementar na prática essa ideia de desenvolvimento. de forma que a gente possa iniciar um processo que vá ter continuidade, que vá ter desdobramentos, não só na área ambiental, mas em todas as áreas do governo federal. A economia verde é um dos temas centrais da conferência. Experiências desenvolvidas nessa área por estados e municípios estão sendo apresentadas e vão servir de base para os debates. Uma delas veio da Bahia, que investe em energia eólica e promove o zoneamento econômico e ecológico. Pensando exatamente na necessidade de construir um novo mundo, de construir um novo país, com sustentabilidade e garantindo às futuras gerações oportunidade de vida com qualidade. A segunda edição dos Diálogos Federativos acaba amanhã e a realização de mais dois encontros está prevista. Uma antes da Rio Mais 20 e outra durante o encontro, que será de 13 a 22 de junho no Rio de Janeiro. Você sabia que os cachos vazios de Dendê podem virar pneus de carro? A pesquisa é da Embrapa Agroenergia e a reportagem de Paulo La Sálvia e Tony Gomes. Toda planta que ao passar por um processo em laboratório tenha como produto final um óleo, pode ser matéria-prima para o biodiesel. Por conta da produção nacional de 80 milhões de toneladas de grãos por ano, em média, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a soja ainda é a mais utilizada no país. Mas uma opção que ganha espaço é o Dendê. A Embrapa já descobriu que ele rende mais óleo do que a soja numa mesma área plantada. A diferença em volume a favor do biodiesel à base de Dendê pode chegar a 12 vezes. O biodiesel à base de Dendê também está despertando um novo interesse da ciência. A celulose do cacho do Dendê pode ser utilizada como reforço para a borracha dos pneus. A vantagem em relação à borracha que hoje é utilizada na fabricação dos pneus, por exemplo, é que a celulose do cacho do Dendê é de mais fácil assimilação pela natureza. A vantagem é mais ambiental porque a gente está substituindo a borracha vulcanizada, que tem um descarte complicado ambientalmente falando. Quando ela é queimada pode produzir alguns componentes que causam chuva ácida. E a gente estaria substituindo então essa borracha vulcanizada por uma borracha de origem natural. E se depender da quantidade de borracha que pode ser produzida com a fibra do Dendê, não vai faltar pneu menos poluente no mercado. A cada tonelada de óleo de Dendê, sobra pouco mais de uma tonelada de cachos da planta. A meta agora é aprofundar a pesquisa. O que a gente almeja é realmente a substituição da borracha vulcanizada, mas no meio do caminho a gente pode descobrir uma outra aplicação das nanofibras de celulose. E isso acontece comumente na ciência. A gente acaba procurando uma coisa e de repente achar uma outra coisa. O programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira recebeu o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Ele falou sobre a parceria entre a AGU e o Tribunal de Contas da União na construção dos estádios para a Copa de 2014. Todos os estádios têm havido correção com o trabalho conjunto com o TCU. A AGU presta um assessoramento jurídico a todos os órgãos que estão envolvidos, principalmente o Ministério dos Esportes, que coordena e auxilia esse processo. E no caso desses estádios, nós temos conseguido superar todos os entraves jurídicos e viabilizado a construção. Então nós não temos dúvida quanto à qualidade jurídica dos investimentos que estão sendo realizados. Mais recursos para transplantes. Uma medida publicada hoje no Diário Oficial aumenta em até 60% o repasse financeiro do governo federal para esse tipo de procedimento. A ideia é que quanto mais tipos de transplantes no hospital fizer, maior será o incentivo. Depois de esperar por mais de um ano, Suelen conseguiu fazer um transplante de rim. Há 20 dias ela passou pela cirurgia e ainda precisa de cuidados e de acompanhamento médico. Antes de receber um novo órgão, Suelen tinha limitações. Três vezes por semana eu tinha que fazer hemodiálise, não podia viajar, tem restrição na dieta, né? Então a gente acabava ficando escravo daquele tratamento. Agora ela tem novos planos para o futuro. Primeiro é voltar a estudar, como eu estudava antes, trabalhar, viajar e ter uma qualidade de vida melhor, que esse é o sentido do transplante. A cirurgia de Suelen foi feita no Hospital Universitário de Brasília, que além de rins, também faz transplante de córnea. O Ministério da Saúde quer incentivar que um mesmo hospital realize transplantes de vários órgãos. Por exemplo, se forem realizados quatro ou mais procedimentos diferentes, será dado um incentivo financeiro de até 60% do valor gasto com a cirurgia. Nós estamos dando um aumento global para o hospital diferenciado de 30% a 60%, de tal forma que se ele faz apenas um tipo de transplante, ele é em tese um serviço mais simples, fora córnea, ele ganha 30%. 40% faz 2%, 50% faz 3% e 60% de aumento. É muito significativo para aqueles grandes serviços que fazem quatro tipos de transplante, quatro órgãos, que significam serviços mais completos, mais complexos. Com a medida, em 2012, o aumento de recursos para transplantes será de 217 milhões de reais. Em 2011, o Brasil alcançou o recorde de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Foram mais de 23 mil. Há dez anos, o país fez cerca de 10 mil procedimentos. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse tipo de cirurgia, quatro vezes mais do que em 2003. Hoje, existem em todo o país 680 centros especializados em transplantes e mais de mil equipes de profissionais. Nós temos reduzido a fila, mas ainda temos mais de 23 mil pessoas na fila. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir, em dez anos, dobrar de novo o número de transplantes no Brasil. Todos públicos, de graça, para toda a população, priorizando quem mais precisa e não porque pode pagar ou não pagar. Para todo mundo, universal e integral como é o SUS. Para ser doador, não é necessário deixar documento por escrito. Cabe aos familiares autorizar a retirada, após a constatação da morte encefálica do paciente. A população é muito generosa, mas nunca é demais conversar com a família, porque não basta a nossa vontade. A decisão é nossa, a vontade é nossa, mas a decisão é dos nossos familiares que vão assinar essa doação. Mais de 80% das escolas da rede pública tem acesso à internet de alta velocidade. São quase 70 mil instituições de ensino urbanas. Agora, o governo quer levar a internet para pelo menos 80 mil escolas rurais até 2015. Navegar pela internet é abrir inúmeras possibilidades de conhecimento. É fazer novas descobertas. Para utilizar a rede mundial de computadores no ensino público, há quatro anos o governo federal lançou o programa Banda Larga nas Escolas. É uma forma de conectar todas as escolas públicas urbanas à internet. Só no ano passado foram atendidas mais de 4 mil escolas. E nos primeiros três meses deste ano, cerca de 940 foram incluídas. Em Valparaíso de Goiás, 32 escolas públicas municipais e estaduais já estão conectadas na internet. Já a Escola Municipal de Céu Azul, cidade goiana a 35 quilômetros de Brasília, recebeu a Banda Larga há três anos. Aqui, a internet contribui com o desenvolvimento de cerca de 1.200 alunos. Nossa comunidade é uma comunidade carente, então a maioria não tem acesso e aqui na escola eles estão tendo acesso ao projeto. Eu acredito que esse projeto vai trazer benefícios à comunidade. As coisas que a gente aprende, a gente vai aprendendo e a gente desenvolve a coisa da nossa cabeça. Aí, por isso, a gente joga, a gente lê, a gente escreve, a gente aprende as continhas. Mais de 60 mil escolas já estão conectadas à internet gratuita de alta velocidade. Isso representa mais de 80% das instituições de ensino da área urbana do país, de acordo com o Ministério das Comunicações. Até 2015, a meta do governo é conectar 100% das escolas brasileiras, levando o serviço à área rural. O aumento da velocidade de internet para as escolas urbanas e também a inclusão da ferramenta para as escolas públicas que ficam no campo está previsto no edital aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O edital prevê internet rápida para a área rural. São cerca de 80 mil, são pequenas escolas, pequenas unidades, são mais isoladas e não foram atendidas ainda. Com essa licitação, nós vamos colocar como obrigatório o atendimento das escolas rurais também. Então, significa que as escolas públicas, todas do Brasil, estarão atendidas no prazo até 2014, começo de 2015. As empresas que investem em inovação tecnológica ganharam uma nova linha de crédito da FINEP, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Transformar uma ideia em algo concreto, esse é o desafio de qualquer empreendedor. Na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, os empresários contam com uma aliada, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, que anunciou hoje um auxílio de 6 bilhões de reais. O financiamento tem como público-alvo empresários e universidades que buscam inovar os produtos e serviços oferecidos. Foi criada a conta Inova Brasil, que destina 35% a mais do financiamento solicitado para empresas que adotam estratégias de inovação. O presidente da FINEP informa que os juros são, em média, de 4% ao ano. Nós nos preparamos para o reconhecimento como uma instituição financeira, que nós somos desde a fundação, mas não somos reconhecidos pelo Banco Central. Queremos ser reconhecidos para melhorar as nossas relações com a universidade e com as empresas. Nós estamos fazendo sempre no sentido de melhorar o atendimento que nós temos que oferecer à sociedade brasileira. Com a medida anunciada, o empresário Ricardo Lopes Costa já faz planos. Há oito anos, ele montou o próprio negócio na área de tecnologia da informação. A empresa tem hoje 80 funcionários e presta serviços para todo o Brasil. Ricardo espera ampliar os negócios. A divulgação desse crédito nos deixa muito felizes. Nós estamos já trabalhando na confecção dos projetos para serem encaminhados para o FAT. E uma cooperação entre Brasil e Israel vai financiar projetos na área de inovação. A ideia é, a partir de julho, desenvolver novas tecnologias da informação e comunicação, ciências da vida e aviônica, que é toda a eletrônica a bordo dos aviões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai financiar as pesquisas do lado brasileiro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.